Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser lançada a atualização da versão 12.41 E apesar de não ter sido uma atualização muito grande Ela trouxe alguns vazamentos e novidades bem bacanas E eu vou comentar sobre isso agora com vocês Olhem só, pra começar, eu quero falar dos itens vazados Hoje três skins foram encontradas dentro dos arquivos A skin do Travis Scott, né, logicamente, como eu já comentei no canal Ela vai ser lançada na loja nessa semana, quem sabe, né, hoje mesmo Aí na loja de itens E por enquanto não se sabe o preço dessa skin Mas como ela faz parte da série Icones, possivelmente vai custar 1.500 V-Bucks Já que a skin do Ninja, do Marshmallow e também do Major Laser Que também, né, são da série Icones, custaram esse mesmo preço E um detalhe bem da hora, né, como dá pra ver na tela A skin do Travis Scott vai ter dois estilos O estilo dele padrão e o estilo dele, né, que é mais ou menos a mesma coisa Tem um detalhe a mais no peito, no braço esquerdo e também a metade do rosto de Cyborg Uma parada muito, muito show Então fique ligado, se você gosta bastante do Travis Scott A skin dele vai ser lançada na loja muito em breve, né, possivelmente Custando 1.500 V-Bucks E também foi vazada outra skin desse mesmo conjunto Que também é da série Icones, como dá pra ver na tela A skin do Astro Jack, que eu sinceramente achei muito, muito linda Ela também tem dois estilos E aquele estilo que aparece ali atrás, mas na moral Eu achei muito, muito insano Então se você gostou dessa skin também, né, fique ligado Possivelmente ela também vai custar 1.500 V-Bucks Já que também se trata da série Icones E olhem só, as mochilas dessas duas skins São essas mochilas aqui Uma delas se chama Cactus Jack E a outra mochila chamada Astro World Que tem dois estilos e é uma mochila reativa também Que eu achei bem bacana E as duas mochilas, claro, né, são da série Icones também E um detalhe muito importante É que de acordo com os leakers Quando essas skins, né, e mochilas forem lançadas na loja Vai ter a opção para você comprar o apocotão Que contém esses quatro itens, né, claro, né Custando um preço mais barato Assim como teve recentemente na loja O apocotão dos itens Força X Então se você gostou de todos esses quatro itens, né, fique ligado Vai ter a opção para você comprar o apocotão Para um preço mais barato, né, com certeza Vai valer muito a pena E olhem só, também foi vazado Asa Delta do conjunto Que já tinha sido anunciada pela própria Epic Games Asa Delta chamada Astro World Cyclone Acho que é assim que se fala E essa Asa Delta vai ser uma recompensa gratuita Quando você assistir um dos shows ao vivo do Travis Scott Aí no mapa do Fortnite, né Então você pode pegar de graça tranquilamente Esse item na conta Mas de acordo com os leakers Essa Asa Delta também vai ser lançada na loja Para você comprar por Rebux Então caso você não consiga assistir os shows ao vivo Aí do Travis Scott, pelo jeito Você vai ter uma chance de comprar Asa Delta na loja também E olhem só, também foi encontrada A picareta do conjunto Chamada Diamond Jack Nessa picareta é muito bonita E ela, pelo jeito, vai ser lançada na loja Para você comprar por Rebux Também, é claro Aí fazendo parte da série ícones E também foi encontrado O envelopamento do conjunto Chamado Goosebumps Que é esse envelopamento aí E por fim, falando dos gestos Desse conjunto Travis Scott Dois gestos vão fazer parte do conjunto Um deles, chamado Rage Que como eu já comentei no canal Vai ser uma recompensa gratuita, né Quando você completar Os desafios do Travis Scott Que eu já vou comentar mais pra frente Aqui no vídeo E também o gesto chamado Headbanger Que no caso, é esse gesto aí Olhem só Aparentemente, esse gesto aqui Que eu acabei de mostrar no vídeo Ele vai ser lançado na loja Para você comprar por Rebux Somente o gesto Rage, né Você consegue de graça Aí na conta E um detalhe bem legal também É que pelo jeito Vai ter a opção Para você comprar outro pacotão, né Do conjunto dos itens Travis Scott Que vai conter O gesto que eu acabei de mostrar no vídeo A picareta E também o envelopamento Então se você gostar dos três itens Você vai poder comprar, né Com desconto Aí comprando o pacotão Beleza E bom, olhem só, né Eu falei que três skins Tinham sido vazadas Duas delas fazendo parte Do conjunto Travis Scott Mas também hoje Foi encontrado outra skin Dentro dos arquivos Que no caso É essa skin feminina rara Chamada Rue Acho que assim que se fala Que ela tem dois estilos O estilo com traje todo vermelho E o estilo, né Com traje todo preto E pelo jeito Ela faz parte da equipe Sombra Uma skin, né Que eu sinceramente Achei bem daorei até E como se trata Da raridade rara Obviamente Ela vai custar 1200 bucks Quando for lançada na loja E também foi vazado Os outros dois itens Do conjunto da skin A sua mochila rara Chamada Scarlet Satchel Que tem mais de um estilo selecionável E também a picareta do conjunto Que é da raridade em comum, né Como dá pra ver na tela Tem dois estilos A picareta chamada Thorne O estilo vermelho E o estilo preto também E uma notícia muito boa Pra quem possui A skin da Power Short Na conta A famosa roqueira É que hoje Como dá pra ver na tela Ela recebeu um novo estilo Com essa cor mais esverdeada E claro Sua mochila Recebeu esse novo estilo também E só pra encerrar agora Aqui o assunto dos itens Eu quero falar Do pacote Das lendas vulcânicas Se eu não me engano Esse pacote Foi lançado na oitava temporada Há um ano atrás E pelo jeito Ele vai voltar na loja Muito em breve Pra você comprar Da conta Porque olhem só Hoje de acordo com Leaker Fast Blast Esse pacote Foi atualizado Dentro dos arquivos Do jogo E todo mundo sabe Quando algum item É atualizado nos arquivos Pela Epic Games O item geralmente Volta no jogo Logo depois Então se você gosta Muito desse pacote E não teve a chance De comprar no ano passado Pelo jeito Ele vai voltar na loja Muito, muito em breve Lembrando que esse pacote Possui duas skins A skin da Valquira E também do cão de batalha Na versão vulcânica As suas mochilas também E claro Essa delta de Dragão da Valquira É muito, muito insana Por isso Se tiver outras informações Sobre a volta desse pacote A data Que ele voltar na loja Claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Por enquanto Nada confirmado Ok? E bom Olhem só Agora Eu quero falar Sobre os desafios Travis Scott Por enquanto Os servidores do jogo Ainda estão offline Mas pelo jeito Esses desafios Vão ser liberados Aí por volta Das 10, 11 horas da manhã Aí no horário de Brasília E olhem só Vão ter apenas 3 desafios Que vão ser muito simples O primeiro deles Vai ser para você Dançar por 10 segundos Na pista de dança do iate Ou também na cabana de esqui E completando esse desafio Você consegue Essa tela de carregamento Do Travis Scott Que eu achei muito, muito legal O segundo desafio Vai ser para você Quicar fora Aí de diferentes Cabeças gigantes astro Que eu não faço a menor ideia Como que você completa o desafio Você tem que fazer isso 5 vezes E completando Você consegue Esse spray E o último desafio Do Travis Scott Vai ser para você Visitar o palco Que fica no norte Do litoral límpido E completando Você consegue Esse estandarte aqui E se você completar Todos os 3 desafios Que são muito simples mesmo Você consegue Na sua conta Esse gesto gratuito Como eu falei antes O gesto chamado Rage Que faz parte Aí da série ícones Por isso Se você está afim De pegar esse gesto grátis O mais rápido possível Fique ligado Como eu falei antes Os desafios Do Travis Scott Possivelmente Vão ser liberados Aí por volta Das 10, 11 horas da manhã No horário de Brasília De qualquer forma Quando eles forem liberados Eu vou trazer aquele vídeo básico No canal Dando dicas para vocês De como resolver desafios Então se você tiver Alguma dificuldade Dá uma passadinha Aqui no canal Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês Estão gostando aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Das skins vazadas Na atualização de hoje Se você gostou Ou não Da skin do Travis Scott Como eu falei Ela vai ser lançada Já nessa semana Na loja de itens E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o seu amigo Para ele ficar sabendo De todos os vazamentos E novidades Da atualização de hoje Do novo estilo gratuito Para a skin da roqueira Também da possível volta Do pacote Das lendas vulcânicas E também é claro Dos desafios Do Travis Scott Que vão ser lançados Ainda nessa manhã Aqui no dia 21 de abril E para finalizar o vídeo Eu vou colocar Todos os itens vazados hoje Mochilas As skins As a delta Picareta Já em formato 3D Dentro do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau